Olá, amores! Hoje eu estou aqui com meu bolo lindo e maravilhoso. Olha isso. Pesa, gente, muito. Pesa muito. Isso aqui não. Gente, hoje eu vim ensinar vocês a decorar esse bolo. No vídeo anterior tem como que eu montei a maquete do bolo. E no vídeo de hoje tem o vídeo decorando esse bolo belíssimo aqui. Não pesa praticamente nada, porque a composição dele é feita com isopor e balão, bexiga. Aqueles de bolão, de festa, surpresa. Então, IVA. Gente, agora deste papo, antes de vocês assistirem o vídeo, eu já peço para vocês se inscreverem aqui no canal, comentarem, dê super like e compartilhe esse vídeo aí com todo mundo para que ele alcance a maior quantidade de pessoas, tá? E que vocês venham fazer parte da minha família. Me sigam também no Instagram e no blog. E os materiais estão aqui embaixo, no box de descrição do vídeo. E também, lá no meu blog, tem o molde das cabecinhas. Agora, gente, esse... Vou explicar para vocês que esse bolo aqui é do meu aniversário. Meu aniversário é mês que vem, dia 15 de agosto. E no dia 18 eu vou fazer a minha festinha de aniversário, que será nessa temática aqui, Mickey e Minnie. Então, espero que vocês tenham gostado e bora para o vídeo. Para decorar o nosso bolo, vamos usar EVA preto, EVA vermelho, EVA amarelo e EVA branco. Tesoura, cola. Essa cola aqui que eu estou usando é cola do artesão. É uma cola para EVA. Estou usando uma caneta. E aqui eu peguei esse copinho aqui de docinho para poder fazer as bolinhas da Minnie. Do vestidinho da Minnie. Aqui eu já recortei um monte de bolinhas. E ainda tem mais cortadas no branco. Aqui eu fiz um molde da cabecinha do Mickey, que tanto serve para o Mickey quanto serve para a Minnie. E eu vou disponibilizar lá no meu blog, essa cabecinha aqui, para vocês também fazerem. Que eu vou fazer Mickey e Minnie. E aqui eu já fiz um moldezinho também do lacinho da Minnie. Que vai ser no EVA vermelho e a cabecinha vai ser no EVA preto. Eu já cortei várias cabecinhas, várias mesmo. E agora só vamos montar. No EVA amarelo, eu cortei tirinhas também com menos de um dedo. Vamos botar aqui. Meu dedinho mindinho, para poder fazer o acabamento do bolo vermelho. O bolo é esse aí. O vermelho vai ter uma faixinha amarela. Uma faixa. Vai ter bolinhas brancas sobre ele. No branco, terá a cabecinha do Mickey e da Minnie ali. E no preto, terá como se fosse o short do Mickey. Em cima, eu depois vou fazer um topo de bolo. Então, o bolo vai ficar assim. Minnie, Mickey e Minnie e Mickey. Então, agora vamos decorar. Aqui, como vocês estão vendo, eu já colhei algumas bolinhas. O que é que eu estou fazendo? Eu estou colocando assim, dois dedos. Eu passo a cola aqui. Coloco dois dedinhos e venho aqui. Segura um pouquinho até dar uma secada. Aqui eu venho aqui embaixo. Sempre estou dando, ó. Dois dedos de distância para cada. Que eu quero que fique assim, ó. Estou fazendo tudo assim, aleatório. Aí, tudo que eu estou medindo mesmo do meu jeito. Esse eu vou contornar ele todinho. Igual eu fiz aqui para vocês. Vou contornar ele todo e já volto com ele todo pronto. Aqui, eu já colhei um monte de cabecinhas. Então, eu estou colocando assim, ó. Uma para cima, uma para baixo. Uma para cima, uma para baixo. E vice-versa. Então, agora, vou mostrar para vocês como que eu estou fazendo. Eu não estou medindo nada. Passa a cola normal. Tem aqui, meça três dedos. E a orelhinha aqui, ó. Vai aqui para baixo. Olha, eu estou colocando três dedos de distância. Deixa eu afastar esse aqui. Então, eu estou fazendo assim, ó. Da orelhinha... Olha, da orelhinha do Mickey até a outra cabecinha, eu estou colocando três dedos de distância. Um pouquinho. E agora, esse aqui vai ser para cima, ó. Esses dois aqui estão para baixo. E o outro vai ser para cima. Eu vou colocar assim, um Mickey, uma Minnie e uma Minnie. Mickey. Todos os que são os de cima serão Mickey's. E todas as de baixo serão Minnie's. Aí é que vocês vejam se está coladinho direitinho. E agora, vou deixar esse aqui secando e vamos para o acabamento desse aqui que já secou. Esse aqui, ó, como que ele ficou também. Eu vou passar cola e vou colar a fitinha amarela. Lembrando que a fitinha eu cortei aleatório. Cortei da espessura do meu dedo mindinho. Vou selecionar aqui. Aqui na lateral vai ser onde que vai ser a emenda, porque o EVA não é tão grande assim. Então, ó, vou colando, passando cola, colando a nossa fitinha aqui para o acabamento. Pronto, gente, ó. Coloquei uma tirinha, tá vendo? De vermelho para fazer acabamento. E agora, agora eu vou colar aqui embaixo. Como é só na bola mesmo, na bexiga, então futuramente, como eu falei para vocês, vocês vão poder pegar e reutilizar essa bola. Aqui eu vou ver qual é a frente. Então, essa aqui é a frente, porque aqui nas laterais eu estou vendo a emenda das fitinhas amarelinhas. E aqui eu vou centralizar. Eu quero que o Mickey seja a parte de cima. Eu vou vir aqui. Eu estou fazendo isso, porque eu quero ver se ele tem a mesma medida, ele todo. Então, agora eu posso pressionar, vou até tirar daqui do suporte e vou pressionar e segurar por um pouquinho até colar. Quando esse aqui secar, aí eu vou fazer uma fitinha também de acabamento para ele. Vou deixar esse secando e vamos montar o de cima. O bolinho de cima é esse aqui preto. Esse aqui eu vou colocar uma faixa amarela. Nesse bolinho aqui eu vou colocar uma faixa vermelha. Eu quero que ele seja assim, como se fosse o corpinho do Mickey e o shortinho dele. Aqui eu cortei também aleatório. Eu quero que predomine mais o vermelho do que o preto. Então, eu cortei quatro dedos de espessura aqui. E agora vamos passar cola e colar o nosso acabamento. Aqui vocês vão segurar até dar uma secada. Bom, aqui eu já envolvi tudo, ó. E aqui é o acabamento final. Então, o que eu vou fazer? Vou posicionar aqui e vou colocar dois botõezinhos que eu fiz assim. Tipo um feijãozinho, parecido com um feijãozinho. Vou colar um aqui. E agora vamos deixar secar. Aí eu vou colar lá no bolo e depois eu vou vir com uma faixa amarela. Essa daqui eu já coloquei com uma espessura de um dedo, ó. A grossura do meu dedo. E depois eu vou colar aqui pra fazer o acabamento final. Mas isso tudo já lá no bolo montado. Essa é a minha frente. Então, eu vou colar o Mickey nesse sentido aqui. Posicionar aqui. Três dedos. Três dedos. Então, certinho. E agora é só pressionar por uns minutos até começar a secar. Pronto, gente. Agora vamos colar a fita de acabamento aqui, que também é no EVA. Então, aqui eu vou colar atrás. Queremos que o bolo fique perfeito. Então, pra isso, tudo que é imperfeição a gente joga pra trás. Meu amor tá segurando, que é bom vocês terem um apoio pro bolo não subir e ficar com aquele acabamento perfeito. E agora vocês vão ter que ficar segurando um pouco até secar, pra nada descolar. Que tem que ficar bem perfeitinho. E também pra colocar um peso aqui. E esse aqui fica bem assim, fechadinho, igual está aqui. Se vocês tirarem a mão, vai secar e vai ficar aquele vão feio. Então, nós vamos ficar um pouco aqui, segurando até numa secada. E aí, qualquer coisa, vocês vão baixando essa fitinha aqui amarela, pra não deixar nenhum vão aqui, ó. Aparecendo. Bom, aqui, eu cortei esse quadrado, mais ou menos assim, uns três dedos. E mais ou menos, duas mãos fechadas. Então, aqui o que eu vou fazer? Vou dobrar ao meio. Esse é o EVA também. Marquei ao meio. Vou vir aqui com a cola. E vamos dobrar aqui. Ao meio também. Agora eu vou deixar secar. E daqui a pouco eu vou enrugar ele. Aqui já secou. O que eu vou fazer agora? Vou passar cola aqui no meio. Já no outro lado. Esse lado aqui é o lado da emenda. E esse lado aqui não tem emenda. Então, vamos pegar aqui, ó. E fazer assim. Agora eu vou passar uma cola aqui. Tô vendo com um pedacinho de fita de EVA. E vamos colar. Agora é só esperar secar. E depois vou colar aqui na frente. Pronto. Esse laço aqui, vocês podem fazer ele com a cola quente. Que não tem problema nenhum. Não vai dar ruim, não. Agora, o bolo não pode fazer com cola quente. Porque senão vocês vão pegar o bolo. E vão derreter ele. Bom, amores. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito do meu vídeo. Se vocês gostaram, ó. Não se esqueçam de dar like. De se inscrever aqui. Compartilhar esse vídeo com todo mundo, tá? Me sigam também nas redes sociais. No Instagram. Para vocês ficarem por dentro de todos os preparativos do meu aniversário. Que tudo eu tô postando por lá. Então, cada coisinha que eu compro, tudo. Tá tudo indo primeiro para o Instagram. E também me acompanhe no blog. Porque no blog vai ter o molde de todos os negocinhos. Tanto disso, quanto das outras coisas que eu tô fazendo para a minha festa, tá? Então, é isso. Olha que bolo lindo. Agora só falta fazer o topinho. Quando eu fizer o topo, também vai ter vídeo aqui no canal. Ou se eu achar algum para comprar, eu mostro para vocês. E vou me despedindo com esse bolo belíssimo. Espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito. E quem fizer esse bolo aí em casa, me marca lá no meu Instagram. Que é esse aqui que tá aparecendo na telinha, tá? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau!